Como escolher um produto que realmente venda na internet como afiliado? Existem muitas coisas que você tem que analisar e nesse vídeo eu vou ensinar pra você como você analisa um produto de forma aleatória pra você aprender passo a passo alguns requisitos que você pode escolher um produto e que ele realmente possa vender na internet. Fala empreendedor, beleza? Jogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você na tela do meu computador como você escolhe um produto e aumentar sua chance de vender como afiliado e vender muito mais. Você vai analisar comigo na tela do computador como você escolhe um produto aqui de forma aleatória e você possa aumentar a probabilidade de vender muito mais como afiliado. Fica até o final desse vídeo aí que você vai aprender passo a passo como escolher um produto aí dentro da Hotmart, também utilizado muito na Monetize. Vamos lá então. Bom, aqui na tela do computador, eu tô aqui na parte Mercado, tá? Se você não sabe, você entra nessa parte aqui, ó, e você vai verificar todos os produtos que estão na Hotmart. É claro, pessoal, eu quero deixar claro aqui que todos os produtos que você consegue verificar aqui nessa tela aqui, ó, de mercado, não existe todos que estão disponíveis, tá? Tem produtos aí que estão invisível para o público, para se afiliar e que normalmente os produtores, eles selecionam os seus afiliados para poder vender o seu produto. Bom, vou levar em consideração de que você vai analisar um produto no qual já está em venda, tá? Aqui na plataforma Hotmart, que não seja recente e também que não seja mais querido. Vamos pegar apenas aqueles os mais quentes que estão mais sendo vendidos. Os mais queridos quer dizer que o pessoal está mais gostando, tá? Então, de certa forma, pode ser também que seja o mais vendido, digamos assim. Não que seja necessariamente, mas vamos ver aqui na tela do computador. Ó, pessoal, o que eu oriento aqui é que você não pega apenas, né, os produtos que estão aqui no topo. Você pega e desce um pouco mais, ó, vai descendo aqui, ó. Você pode pegar aqui, analisa, carregar mais e vai descendo, tá? Tem muito produto bom aqui, tá? Não vou falar assim para você pegar qualquer um assim. Você vai analisando realmente, você estuda se você realmente gosta desse tipo de produto. Vamos analisando aqui. Ó, eu encontrei um produto aqui bem legal, ó. É... Esse aqui, ó. Um produto de falar em francês. Olha que legal. Se você gosta de falar inglês, francês, outras línguas, se você tem essa vontade de trabalhar com nichos de linguagem, né, de português, inglês, francês, chinês, qual que seja for, tá? Bom, aí você tem que procurar produtos que sejam referentes à linguagem, né? No caso aqui, ó, por exemplo, o solicitar afiliação. No nicho de, digamos, de falar outras línguas. Como aqui eu não era afiliado, você solicita, né, a afiliação, né, você entrou aqui, clicou em cima, eu solicitei a afiliação. Normalmente, o que você tem que fazer é mandar um e-mail ou um direct aqui no Instagram. Aqui, pelo que eu estou verificando, aqui ele está pedindo para mandar um direct. Vamos ver aqui se aqui tem algum e-mail. Não, não tem. Então, você tem que mandar um e-mail para essa Carla, tá? Beleza. Depois, você pode entrar aqui, ó, na página de venda, tá? Vai em sobre e página de venda. Vamos analisar o produto, tá? Antes de carregar aqui a tela do computador, você tem que analisar o quê? A temperatura dele. 98 graus. Beleza. Ele vai até 150. 98 graus é um valor muito legal, top mesmo, realmente, que vai aumentar muito a probabilidade de venda, porque as pessoas estão comprando muito ele, tá? Então, esse aqui, realmente, é um valor muito bom. De certa forma, você pode escolher produtos até 150, assim, ou até mesmo bem abaixo também. Pode ser em torno de 43, tá? 50, por aí também, que seria um valor de temperatura legal. Mas, como estamos trabalhando com um produto que venda muito mesmo, assim, que aumente muito a sua probabilidade de venda, vamos trabalhar de 100 para cima, tá? O blueprint significa aquela parte, na verdade, dos mais queridos. Lembra que eu falei para você aqui, ó? Deixa eu pegar aqui, ó, em cima. Os mais queridos. É quando as pessoas estão gostando, tá? Então, quando a pessoa dá esse feedback de blueprint, quer dizer que são os mais queridos. Então, de certa forma, 72% é uma forma muito legal aí, tá? De estar, vai até 100, de estar analisando o produto, que pelo menos ele tem que ter blueprint, tá? E a satisfação também aqui, ó. Mas está 0%, normalmente a pessoa dá um feedback, mas não necessariamente que um produto que não tenha um feedback aqui de satisfação, que é um produto ruim. Mas também é interessante o produtor solicitar para o cliente, para dar uma satisfação aqui, vai de 1 a 5, tá? Falar para o seu cliente dar esse feedback na plataforma Hotmart, tá? É importante porque se a pessoa, ela vê que tem uma temperatura alta, blueprint alta e a satisfação, de certa forma vai ter muito mais pessoas também se afiliando, vendendo, comprando e tudo mais, tá? Então, é um bom feedback. O valor, até que está, de certa forma, razoável. Porque, atualmente, quanto que é um valor aí para estar estudando um curso de inglês, um curso de francês? Creio que deve estar uma mensalidade um pouco alta, né? Se eu não me engano, deve estar por aí, lá pelo cento e pouco, duzentos reais, não sei, né? Mas, no caso, o valor de 417, se você parcelar em 12 vezes, vai ficar um valor muito baixo. Então, para quem que quer estudar de uma forma online, com as pessoas aí que gostam de estudar em casa, né? Não quer ficar saindo de casa. Ou até mesmo as pessoas que querem essa interação aí pela internet com outras pessoas, não somente da sua cidade. Então, pode ser que também seja uma boa para ela. Então, aqui também você tem que verificar que, ó, que você vai receber uma porcentagem. Porque não adianta de nada você querer anunciar, promover um produto que tem uma temperatura alta, blueprint alto. O valor até que está legal, tal, né? O feedback dele também está legal. Só que o produtor, você vai anunciar, você tem um valor de 497, você vai ganhar, sei lá, 10 reais de comissão. Aí o seu trabalho não vai valer a pena com um produto desse, né? Então, é muito interessante você analisar um produto que realmente pague o justo, né? Que você, por exemplo, está divulgando o produto com um ticket médio, você tem que ganhar um valor, pelo menos, de forma média também, né? Porque, querendo ou não, aqui é de 100 para cima. Então, é um ticket médio também a sua comissão. Praticamente vai ser uns 40, 50% quase, se eu não me engano. Eu não lembro, não sei como fazer os cálculos aqui, mas vai ser em torno de mais ou menos isso, tá? Bom, depois de você analisar e ler essa parte aqui da parte da afiliação, como você solicitar a afiliação, depois de você ser aceito como afiliado, antes de ser aceito como afiliado, não fica divulgando esse, tentando fazer uma estrutura de francês, tal, porque vai que o produtor não te aceita como afiliado. Tem alguns produtos aí que realmente, tem produtoras aí que não me aceitaram como afiliado, e assim, eu não comecei antes uma estrutura, antes deles me aceitarem. Já fiz isso daí também, de errar, de começar já a montar a estrutura e o produtor não me aceitar. Então, eu construí praticamente uma estrutura do zero, gastei tempo e depois não tive produto para promover, entendeu? Então, é muito interessante você primeiro esperar, aguardar esse produtor te aceitar como afiliado, para depois você construir a estrutura, tá? Daí você vai montando uma estratégia, vai montando tudo certinho, assim, ah, bom, como vou fazer? Você vai pensando, tá? Como você pode fazer a estratégia, depois você coloca em execução, tá? Como falei, não coloca nada em execução antes de ser aceito como afiliado, porque esse pode ser um tempo que você vai perder muito aí, ele nem vai te aceitar. Bom, carregando então aqui, ó, nessa parte aqui, ó, página de vendas, tá? Eu vou te ensinar como analisar uma página de vendas que realmente venda, tá? Verifica que eu vou estar falando algumas coisas, pegue uma caneta e um papel, anote, para que você saiba o que uma página de vendas realmente vai vender, tá? Bom, aqui é um banner praticamente, né, que fala do próprio produto, que é French Talks, né? A professora Daniela, se eu não me engano. Bom, o que você vai aprender nesse curso? Dois meses de aulas que vão dobrar o seu conhecimento em dois idiomas. Opa, dois meses, um curto prazo, de certa forma, de aulas que vão dobrar, opa, vai dobrar, né? Então, opa, vai dobrar o quê? O meu conhecimento em dois idiomas. Pô, legal, tipo assim, a pessoa tá falando que em apenas dois meses você já vai aprender um idioma, que no caso, dois idiomas, que é o seu português e o francês, só que ele fala dois idiomas, né? Tipo assim, dois idiomas por quê? Porque vai ser o seu português e o seu francês, tá? Não vai falar que ele vai ensinar dois idiomas aí, não, mais o seu português, que é total três, né? Então, fique esperto nessa parte também, mas é claro que é, de certa forma, uma headline. Isso aqui se chama headline, uma headline, de certa forma, convincente, né? Que vai convencer a pessoa que em dois meses ela vai aprender a falar francês, digamos assim. Pré-venda, R$ 497 ou 12 vezes de R$ 48,00. R$ 48,00 por mês, né? É, de certa forma, pouco, né? É uma saída aí de final de semana. Essa é uma oportunidade única, opa, aqui, olha, já colocou aqui em negrito, oportunidade única para aproveitar o que você já sabe inglês e aproveitar o seu francês e vice-versa, com o auxílio de quem é referência no assunto. Ó, na verdade, esse produto, pelo que eu estou analisando, ele está falando para as pessoas, então, que já têm inglês e melhorar o seu francês e vice-versa. Então, na verdade, ele está falando sobre o inglês e o francês aqui, mais o seu português. Opa, então, para quem que já tem um conhecimento em inglês. Então, ele pegou um nicho, digamos, aquelas pessoas que querem também ter o conhecimento, além do inglês, também o francês, né? Então, de certa forma, é interessante. Conhecimento, vamos agregar, poupar dezenas de horas, tal, ele já fala aqui, ele já quebra uma objeção, né? Que vai poupar dezenas de horas de estudos. São mais de 30 anos ensinando essas duas línguas, tá? Está falando da sua autoridade dentro desse nicho, com estudos, análises e pesquisas, que você vai absorver dois meses intensos de imersão. Beleza, aqui ele falou da sua autoridade, vai falar aqui, o que você vai aprender com essa imersão online, tá? Traduções, vocabulário, falsos amigos, entendendo o que se fala, montando as frases, lendo em dois idiomas. Legal aqui, olha, ele vai então ensinar você a ler inglês e francês ao mesmo tempo, pelo que eu entendi. Qual a condição especial? Esse programa foi criado após anos de pesquisa, que é a melhor de termos e idiomas, recebemos dois meses a nossa programação, vai estar ao vivo com você. Pelo que eu estou verificando, isso daqui é um produto que vai entrar, digamos, online com você, né? De certa forma, fazendo network aí, videoconferência, network, não, uma videoconferência. Bônus, incríveis a condição de pré-venda. Isso aqui é um produto de pré-venda, tá? De certa forma, galera, pode trabalhar com produto de pré-venda? Pode, você tem que ter uma plataforma legal, tá? Uma plataforma de YouTube, às vezes, tá? Porque YouTube é muito bom, se você sabe falar alguma língua, né? Inglês, e fala assim, ó, galera, eu falo inglês, mas eu queria aprender também francês. E eu achei muito interessante, tal, né? Porque pode agregar, você passa um conteúdo para a pessoa, e depois você indica para ela esse produto aqui, que para quem queira também, além do inglês, também aprender o francês. E aqui está o WhatsApp dela, tal, falar da forma de, os meios de pagamento, perguntas frequentes, o professor é esse aqui, a professora, aqui a Carla também, quero garantir minha vaga. analisando um produto aqui, eu preciso deixar aqui algumas observações, tá? Primeiro, eles deveriam criar um vídeo de vendas aqui, tá? Para que a pessoa, ao entrar nessa página de vendas, ela veja a headline, e em seguida, ela vê um vídeo. E após o vídeo, ela pode colocar esse botão de vendas, tá? Isso aqui, eu acho que é o fundamental em uma página de vendas. Eu, normalmente, eu não compro nenhum produto, se não tem aqui um vídeo de vendas, tá bom? Vamos verificar aqui, a condição especial. Ele poderia colocar também, uma outra condição, de garantia de sete dias, né? Ou quinze dias, trinta dias, para poder mostrar para a pessoa, que ela não pode perder, que ela não vai perder nada disso, tá? Então, também é interessante. Depoimentos também, deveria colocar aqui, nessa página de vendas, que não tem depoimentos, colocou bônus, legal, mas depoimentos, ela tem que colocar também, tanto em vídeo, e quanto em imagem, tá? Em texto, no caso. Aqui, está tirando algumas objeções, tá? Tem idade, qual é o nível de curso, pode começar. Está falando dos professores, quero garantir minha vaga. Bom, pessoal, analisando, então, esse produto, de certa forma, ele é legal, pega um nicho diferenciado, pega, então, primeiro, você tem que arranjar um produto, que pega, de certa forma, um nicho diferenciado, para você também, ou até mesmo, que eu estou mostrando aqui, nessa videoaula, o foco é pegar produto, já conhecido, que já está vendendo, e tudo mais, beleza? Bom, esse aqui, foi uma página de vendas, de um produto diferenciado, que eu já deixei, aqui umas observações, de que o que essa página de vendas, precisa, para poder vender mais. Como não, achou um requisito, que é para mim, no caso, que eu acho, que é um produto, que venda bastante, vamos procurar, então, um outro produto, vamos verificar aqui. Então, aqui galera, essa videoaula aqui, que eu estou mostrando para vocês, é passo a passo, e como eu analiso, os meus produtos, que se realmente, vai vender, então, como eu não achei que esse produto, é um produto completo, que vai acabar fazendo vendas, para você, então, eu preferi não, orientar você, ter produtos assim, tá? Olha, esse daqui, vamos verificar aqui, bolos caseiros, da vovó, com marra, Bortoli, Bortolotti, vamos lá, clicar, afiliar, opa, aqui ó, já liberou a afiliação, beleza, vamos verificar aqui, apá, produto, deixa eu verificar de fácil, aceitação do mercado, venha fazer vendas, todos os dias, com lançamento de comissão, bom, aqui não falou nada, sobre a afiliação, vamos entrar então, aqui na página de vendas, bolos caseiros, tá? A pochila bolos caseiros, receitas, é um ebook, pelo que eu percebi, minha pochila de bolos caseiros, da vovó, é focada em um tal, aqui ó, tem um vídeo, tá? Beleza? Edição limitada, uma headline, sim, eu quero adquirir minha pochila, bolos caseiros, vovó, e ter minha renda extra, como confeiteira, aqui o botão, de venda, o que você vai aprender, sobre a produtora, sempre me ofertar, por tempo limitado, 97,49, sai na frente dos seus concorrentes, imagens chamativas, muito legal também, outro botão de venda, vem aprender comigo, os bônus especiais, bônus 1, bônus 1, 2 e 3, sim, eu quero, são enviados em seu e-mail, após a conformação do pagamento, beleza, tá ensinando como a pessoa vai receber, porque às vezes a pessoa pensa que vai receber um livro físico lá, nem sempre vai ser isso, aí não tem certeza, se preocupe, a garantia também, devolução 100%, de 7 dias, é o que eu falei pra vocês, tá? nesse vídeo aqui, bom galera, esse produto aqui, só faltou na verdade, mostrar o depoimento, tá? Depoimentos faltou aqui pra, o que que os seus clientes estão achando, né? é muito legal também, a pessoa fazer isso também, bom, vamos analisar então, um outro produto, vamos pegar aqui galera, do passo a passo, tá? Tipo assim, pegar um produto aí que, é, se realmente vai vender, opções binárias, tal, bom, um produto bem legal, de micropigmentação, legal o produto, vamos ver aqui, se vai pedir pra afiliação, ó, tem que pedir ainda, produto ticket baixo, ótima conversão, extremamente proibido qualquer tipo de prática, de spam, esse aqui é um, é uma observação para os afiliados, vamos verificar então, a página de vendas, opa, pelo que eu estou verificando aí, destrave a sua mão de forma simples, e comece a desenhar fios incríveis, com a técnica de fio a fio, shadow, shadow line, e ombre, legal, muito legal galera, vídeo de vendas, curso de, dermógrafo, ah, não sei lá, esqueci, o que significa isso, quero aprender agora, 6x32, valor aqui, botão 1, lembra que, pessoal, vai lembrando do que eu falei, chamativa, vídeos, botão de vendas, valores, parcelas, tá, certificado, satisfação garantida, também, sobre a profissional, depoimento de alunas, opa, imagens, beleza, conteúdo do curso, beleza, o conteúdo do curso está aqui, dúvidas frequentes, beleza, aqui está falando o que o produto vai ensinar para a pessoa, tá, quero aprender agora, bom galera, pelo que eu estou verificando, ó, garantia de 7 dias, achamos galera, beleza, achamos, esse produto, aqui, você viu que apareceu uma notificaçãozinha também, bem legal, mas aqui aparece que, é, uma pessoa comprou, esse treinamento, digamos, esse curso, então, compra segura, garantia, galera, esse produto realmente, é um produto que eu, particularmente, eu promoveria, tá, porque ele fala da autoridade dela também, aqui é o da BED, certificado, tudo mais, né, que eles são associados dessa parte, que esse aqui é um, deve ser um sindicato, alguma coisa assim, últimas vagas, tal, galera, então, praticamente esse curso, esse treinamento, tá perfeito, pra poder estar começando, a divulgar ele, ele é um produto, que está nos mais conhecidos, aqui da Hotmart, tá, é só você esperar, mandar um, um e-mail, deixa eu verificar aqui, o que ela pediu, pra poder solicitar, aqui ó, pra pedir afiliação, envia um contato, cursos de beleza online, esse aqui, é um curso, que você tem que solicitar, a sua afiliação, fala lá, de onde você vai, publicar, tudo mais, explica a sua, a sua posição, como afiliado, de onde você vai, começar, a passar, dicas, né, então, nesse produto aí, beleza, se você quiser promover ele, eu garanto 100% aí, que você pode aumentar muito, a sua chance, de vender como afiliado, então, é muito interessante, antes de você, começar a promover, qualquer produto, você tem que, analisar a página, de vendas, essa, é um, esse é um dos, erros mais comuns, que os afiliados, iniciantes cometem, ao começar, a divulgar um produto, porque ele pensa, que é apenas divulgar um produto, o seu link, para a Tukutecanta aí, que vai vender, na verdade, às vezes, a pessoa pode ter muitos cliques, e poucas vendas, porque a página de vendas, não é convincente, o suficiente, para poder, fazer, a pessoa, comprar o curso, então, espero que eu tenha, deixado muito claro aí, como você pegar um produto, que realmente venda, um produto, que aumente, as suas chances, de vender, como afiliado, bom galera, então eu fico para aqui, então, galera, eu verifico que muitas pessoas, assistem meus vídeos, mas não deixam o seu like, tá, deixa o seu like aí, se você gostou desse vídeo aí, isso ajuda muito, o meu canal, eu peço encarecidamente, para você deixar, o seu like, mas também, se você não é inscrito no canal, e gostou desse conteúdo aí, e te ajudou muito, agregou valor para você, se inscreva no canal, e também, não se esqueça, de ticar o sininho cinza, ao lado também, para poder estar, se inscrever no meu canal, e receber 100% das notificações, então pessoal, espero que eu tenha ajudado, realmente você, a aprender um pouco mais, como trabalhar de forma profissional, como afiliado, beleza, e lembrando galera, quem que quer, é dar o primeiro passo aí, também, como afiliado profissional, eu abaixei o valor, do meu treinamento, nessa Black Friday, eu já estou, adiantando, esse Black Friday aí, para a galera, de 97 reais, por 67 reais, para sempre as pessoas, que começarem, a fazer a inscrição, então, vai aproveitar, esse valor aí, promocional, beleza, então, fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fica com Deus, tchau, 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 Ei!